Dando continuidade às comemorações da data de nascimento de Martin Luther King Jr., o Museu e Biblioteca Afro-Americano de Oakland, na Califórnia, apresenta uma série de eventos abertos ao público. Além de preservar e dividir a história africana com a comunidade, o museu também educa com foco na interpretação dos eventos que mudaram e continuam a mudar o rumo da civilização humana. Entre as relíquias do museu, encontra-se o discurso escrito à mão pelo próprio Martin Luther King, realizado na cidade de Oakland. Nesta semana, o museu apresenta vários filmes que ressaltam comentários dos membros familiares, amigos e pessoas influentes na vida do pastor King. Entre os filmes destacados estão Lembranças de Martin, Estradas a Memphis, Eu Não Sou Seu Negro. As salas lotadas para os filmes revelam o quanto a comunidade está engajada para preservar a memória e os ideais de justiça social defendidas por Martin Luther King. Voluntários também se empenham para passar aos jovens a importância de Martin Luther King Jr. em suas vidas através de leituras e atividades junto às crianças e adolescentes. A mostra nos lembra que a luta por justiça social está mais viva que nunca e que a participação da população garante que a história seja preservada e contada de geração a geração. Ajuste nosso site é feita. Ajuste nosso site é um valor também de que a gente tem que ver se afin a se transformar. Agradeço a todos nós.